Olá meu amigo e minha amiga, para encerrar a nossa semana nós iremos falar como Jesus enfrentou o desconhecido da cruz, Jesus confiando no plano divino da cruz, em seguida foi Jesus com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse a eles sentai-vos aqui enquanto vou ali orar adiantando-se um pouco prostrou-se com o rosto em terra e orou meu pai se for possível afasta de mim esse cálice contudo não seja como eu quero mas sim como tu queres Mateus 26, 36 ao 46, o Getsemane oferece uma visão profunda da agonia que Jesus enfrentou ao deparar com o desconhecido da cruz ele demonstrou uma entrega total à vontade do pai confiando no plano divino apesar da angústia eminente Jesus o filho de Deus sabia que a cruz o aguardava no Getsemane ele expressou sua angústia ao orar ao pai pedindo que se possível o cálice fosse afastado dele no entanto a essência de sua oração foi de submissão à vontade de Deus acima de tudo mesmo enfrentando a perspectiva desconhecida e de dor iminente Jesus exemplificou a submissão total ao plano de Deus ele disse não seja como eu quero mas sim como tu queres essa atitude é um modelo de confiança inabalável na soberania de Deus Jesus enfrentou a cruz com a compreensão de que era o cumprimento da missão redentora ele abraçou o desconhecido sabendo que sua morte e ressurreição trariam salvação à vida eterna para todos os que confiam nele a história de Jesus não termina na cruz a ressurreição é a prova final da sua vitória sobre o desconhecido da morte ele conquistou o pecado e a morte oferecendo a esperança e vida eterna a todos que creem nele ao enfrentar o desconhecido em sua vida poderás aprender com Jesus a confiar no plano divino mesmo quando não entendes completamente sua submissão e confiança são um exemplo para você incentivando a depositar sua confiança no Pai Celestial oremos Senhor Jesus diante do desconhecido da cruz tu demonstrasse a submissão e confiança absoluta no plano divino ajuda-nos também a seguir teu exemplo quando enfrentamos desafios desconhecidos em nossas vidas que possamos confiar plenamente na soberania do Pai do Pai quando sabendo que seu plano é perfeito eu te peço em nome de Jesus amém que Deus te abençoe e muito obrigado por existir Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe